Boa tarde, São Lourenço da Serra, meus amigos. Estou aqui com o vice-prefeito Ivan, meu amigo, meu irmão, para comunicar que hoje a gente teria uma festa na praça, como orquestra e a inauguração do túnel de flores. Devido ao mau tempo e ao atraso da obra, nós mudamos esse evento para amanhã. Então amanhã, na praça 10 de agosto, a partir das 19h30, nós vamos fazer a inauguração do túnel de flores. Então eu convido você e sua família a virem amanhã, sábado à noite, para a praça 10 de agosto. Prefeito, nesse mesmo convite, eu quero convidar as pessoas para virem também prestigiar a nossa feira, a nossa feira gastronômica de artesanato, que vai acontecer também ali na rua da praça 10 de agosto, a partir das 3h da tarde. Das 3h às 21h teremos a feira, e participando da feira, você também vai poder participar dessa grande festa. Então amanhã, a partir das 19h30, inauguração do túnel de flores, e a partir das 3h da tarde, feira gastronômica e de artesanato. Você que gosta do artesanato, vai inauguração amanhã. São Lourenço da Serra, dia de sábado, vai ter essa feira também. É isso aí. E às 8h a gente encerra com um grande show da Orquestra e Coral Brasil, do SBT. Contamos com você, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.